Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício Michel Temer e ministro se reuniram agora há pouco no Palácio do Planalto para discutir os Jogos Olímpicos. O repórter João Pedro Neto acompanhou e traz os detalhes para a gente. João Pedro, quais são suas informações? Oi Daniela, é isso mesmo, essa reunião aconteceu agora pela manhã, acabou pouco depois das 10 horas da manhã para tratar justamente da organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Além da participação, como você falou aí do presidente em exercício da República, Michel Temer, participaram também cerca de 10 ministros de Estado. Foi uma reunião de avaliação, de monitoramento sobre o andamento da preparação para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos para fazer ajustes finos. Depois dessa reunião, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que foi um dos que coordenou os trabalhos, hoje e também o secretário executivo do Ministério do Esporte, Fernando Avelino, conversaram com os jornalistas. Segundo eles, as Olimpíadas têm tudo para ser um sucesso. As instalações, não há risco com relação às instalações, elas estão dentro do cronograma. Ainda segundo eles, o Brasil já tem, de certa forma, uma experiência consagrada com a realização de grandes eventos esportivos. A gente lembra os Jogos Pan-Americanos de 2007 e também a Copa do Mundo de 2014. Bom, 17 ministérios estão envolvidos com a organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 e para o secretário executivo do Ministério do Esporte, Fernando Avelino, um dos que conversou com os jornalistas. Alguns pontos merecem uma atenção, de certa forma, especial à questão da segurança e à questão da energia, mas que não há risco. Ele frisou isso, que não há risco com relação à organização dos Jogos. Eliseu Padilha, que também conversou com os jornalistas, disse que o presidente em exercício, Michel Temer, que participou mais da parte final dessa reunião, ele disse que o Brasil, tanto o Brasil quanto o mundo, tem uma grande esperança com relação à realização dos Jogos Olímpicos, que é uma grande oportunidade de mostrar as belezas do Brasil e como o brasileiro, o povo brasileiro, recebe bem, é acolhedor. Segundo ele, ele lembrou que é uma grande oportunidade, já que entre 5 e 6 bilhões de pessoas em todo o mundo devem acompanhar as competições. Então, participaram dessa reunião, que acabou agora, há pouco, pouco depois das 10 horas da manhã, cerca de 10 ministros, além do presidente em exercício, Michel Temer. São eles o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, da Fazenda, Henrique Meirelles, da Saúde, Ricardo Barros, do Planejamento, Diogo Oliveira, da Defesa, Raul Jungmann, também do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoen, da Justiça, Alexandre de Moraes, do Turismo, Henrique Eduardo Alves, da Educação, Mendonça Filho, da Cultura, Marcelo Calero, o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, e ainda o secretário executivo do Ministério do Esporte, como eu já falei, Fernando Avelino, e também o diretor-geral da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, Wilson Treza. Bom, a gente lembra também que o presidente em exercício, Michel Temer, tem agenda ainda, hoje na parte da tarde. Michel Temer, a partir das 3 horas da tarde, ele recebe aí Rubens Ometo Silveira Melo, que é presidente do Conselho de Administração do Grupo COSAM. A partir das 4 horas da tarde, Michel Temer se reúne com o senador do PR, do Estado do Espírito Santo, Magno Malta. A partir das 5 da tarde, a audiência é com Paulo Skaff, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, e a partir das 6h30 da tarde, Michel Temer se reúne com Sérgio Souza, deputado federal do PMDB do Paraná. São essas as informações por aqui. Daniela, voltamos com você. Obrigada, João Pedro. Daqui a pouco a gente volta a conversar. E ontem, o presidente em exercício, Michel Temer, anunciou que suspendeu as nomeações de diretores e presidentes de estatais e de fundos de pensão. Temer também assinou um decreto que determina que a Força Aérea Brasileira disponibilize aviões para o transporte de órgãos e tecidos para transplante. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. A partir de agora, a Força Aérea Brasileira terá de deixar uma aeronave exclusiva e de modo permanente para o transporte de órgãos ou tecidos para transplantes. O avião oficial também pode transportar o paciente para o local do transplante, caso recomendado por equipe médica especializada. Saúde é vida. E nós precisamos estar atentos a este fato que parece ou pode parecer de menor relevância, mas tem uma relevância extraordinária. Michel Temer também anunciou que está suspensa qualquer nomeação para empresas estatais que tenham fundos de pensão vinculados a elas, como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras e Correios. A suspensão vai durar até a Câmara dos Deputados votar um projeto de lei que estabelece novas regras para estas nomeações. Pelo texto aprovado no Senado, um conselheiro de um fundo de pensão, por exemplo, não pode ter exercido atividade político-partidária dois anos antes da nomeação. O projeto estabelece ainda a publicação de relatórios anuais e balanços auditados por consultorias independentes. Só serão indicados ou nomeados pessoas com alta qualificação técnica, portanto, sem a necessária indicação de outra natureza que não seja a qualificação técnica e, preferencialmente, pertencente aos quadros das próprias empresas estatais. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, se reúne agora pela manhã em Brasília com governadores de todos os estados e o Distrito Federal para discutir questões ligadas à Secretaria Nacional de Justiça e às penitenciárias. E ontem o ministro disse que o governo de Michel Temer dá total apoio à Operação Lava Jato, símbolo do combate à corrupção. Alexandre de Moraes reafirmou ainda que não vai permitir nenhuma interferência nas investigações. Não há e não haverá nenhuma interferência na Operação Lava Jato, porque é um símbolo de combate à corrupção. Não há interferência, não haverá interferência. Pelo contrário, está havendo e haverá total apoio do governo, total apoio do Ministério da Justiça a toda a equipe que investiga a Lava Jato. O presidente Michel Temer foi muito claro desde o início, não só em relação ao governo dar 100% de apoio à Lava Jato, como que qualquer ministro ou qualquer servidor que se envolva comprovadamente em algum ilícito será afastado. Então, não há nenhum constrangimento em relação a isso, porque a ideia e a filosofia do governo, Michel Temer, é muito clara, combate total à corrupção. O ministro da Justiça também confirmou que está mantida a nomeação de Fátima Pelais na Secretaria de Políticas para as Mulheres. A balança comercial brasileira registrou na primeira semana de junho um superávit de 813 milhões de dólares. No período, as exportações somaram quase 2 bilhões e meio de dólares, enquanto as importações chegaram a 1 bilhão e 600 milhões de dólares. No ano, o saldo da balança comercial brasileira já soma mais de 20 bilhões de dólares. Já estão abertas as inscrições para o programa Universidade para Todos. O prazo vai até 10 de junho. O Prouni oferece, nesta edição, mais de 125 mil bolsas de estudo em universidades particulares. Para participar, o candidato deve ter feito o Enem de 2015, ter tirado no mínimo 450 pontos na média das notas e não ter zerado a redação. Para fazer a inscrição, basta acessar o site prouni.mec.gov.br. E nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia com outras informações do governo federal.